Salve minha família, bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal Quero agradecer a todos que estão deixando o like, se inscrevendo e comentando Vocês tem ajudado muito, família O vídeo de hoje traz aqui pra comer com vocês É um sanduíche de linguiça, tá? É pão, mussarela e linguiça Nossa, o cheiro tá tão bom que eu tô salivando Veio pra mim lá da padaria Kipão Galera de Justinópolis, Lagoa, Lagoinha, Venda Nova Que gostam de um pão com linguiça, pode pedir nessa padaria que é muito bom Pessoal, tem um brinde, um chocolate de brinde pra acompanhar Então, ó, pessoal da padaria Kipão, tamo junto Esse refri tropical, que é novo Eu comprei pra poder provar, na verdade eu comprei porque tava mais barato Mas, provavelmente deve ser muito bom Então é isso minha família, sem mais delongas, vamos fazer a nossa oração E bora amassar esses pães que tá, nossa Muito cheiroso e deve tá uma delícia E eu também tô com muita fome Hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro Esse vídeo vai sair amanhã, na terça-feira E eu espero muito que vocês gostem Sem mais delongas, vamos comer Senhor meu Deus e Pai, obrigado Senhor por esse alimento Que o Senhor meu Deus nunca nos deixe faltar, Pai Em nome de Jesus, amém Vou tentar mostrar de pertinho pra vocês verem Um, dois, três, 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 quatro, 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 quatro Vamos ver, é bom. Bom, eu gosto de refrigerante de cítricos com a bomba de pimenta. Bom, eu gosto de refrigerante de cítricos. Bom, eu gosto de refrigerante de cítricos com a bomba de pimenta. Bom, eu gosto de refrigerante de cítricos. Bom, eu gosto de refrigerante de cítricos com a bomba de pimenta. Bom, eu gosto de refrigerante de cítricos com a bomba de pimenta. Bom, eu gosto de refrigerante de cítricos com a bomba de pimenta. Bom, eu gosto de refrigerante de cítricos com a bomba de pimenta. Bom, eu gosto de refrigerante de cítricos com a bomba de pimenta. Bom, eu gosto de refrigerante de cítricos com a bomba de pimenta. Bom, eu gosto de refrigerante de cítricos com a bomba de pimenta. Bom, eu gosto de refrigerante de cítricos com a bomba de pimenta. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso?